O programa Mãe Coruja está de volta na Baby Company. Tami, no programa passado a gente mostrou um pouquinho da loja. Hoje a gente vai mostrar propostas de quarto para menino e menina. Isso, nós temos duas propostas para mostrar para o pessoal de menininho e de menininha. São estilos clássicos, mas bem diferentes um do outro, com muito trabalho manual, trabalho de bordados. E contando com a individualidade que cada mãe quer para o seu quartinho. Então vamos falar um pouquinho do quarto do menino. Isso, o quarto do menino, nós usamos esse trabalho de casinha de abelha na cabeceira com o brasão, que é uma tendência hoje, que todo mundo gosta, todo mundo quer. É um quarto bastante clean, apesar do tom azul marinho que foi usado. E usamos um pouquinho também do fende e do vermelho, que era para dar uma quebrada no azul marinho. E ficou muito interessante a proposta. Realmente o quarto está uma graça. Já o quarto da menina, a proposta foi totalmente diferente, um quarto mais clean. Isso, a mãe, a pedido da mãe, ela queria um quarto praticamente sem cor. Então nós usamos o branco como base em tudo e com alguns toques de cor de rosa. Ele tem esse quarto na cabeceira, um delicado bordado de rococó, que é o que dá graça em todo o kit. Ficou muito delicado mesmo. E usamos o mesmo bordado nas almofadas, nos porta-trecos, em alguns detalhes. Também ficou muito bonito. Aqui na loja também, os kits já estão diferentes do programa passado. Uma proposta também para menino, para menina. Isso. Nós usamos também, usamos um tecido diferenciado, que é uma proposta para a mãe que quer uma coisa mais clean. Usando tecidos com imagens e a outra proposta, que seria para um quarto mais temático, que é o tema do passarinho, que nós também fazemos de acordo com o que a mãe quer. Então fica aqui o convite para as futuras mamães. E mamães também, porque a Baby Company não é também um lugar só para quartos de bebês, também é para quartos de crianças. É verdade. Principalmente na hora que a mãe desmonta o berço, que o bebê quer a caminha, nós acompanhamos essa transição da criança, podendo oferecer para a mamãe também uma outra decoração. Então fica aqui o convite para as futuras mamães e mamães também, para conhecerem a Baby Co. Isso. Eu convido a todas para virem conhecer o nosso espaço, porque nós podemos realizar o seu sonho, com certeza. E aqui fica localizado na Avenida Itatiaia, 1032. E o telefone? O telefone é 3620-2111.